Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom no YouTube, a galera que vem curtindo os vídeos, clicando no joinha, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês, ok? Bom pessoal, eu criei aqui uma imagem, onde essa imagem é referente a um curso de load balas utilizando o microetik, então se você pretende e tem interesse em aprender a configurar um load balas do zero, tá aqui pessoal, um curso em videoaula, conteúdo particular online, como assim conteúdo particular online? O conteúdo desse curso está no YouTube, só que pra você ter acesso, eu preciso liberar o seu acesso dentro do perfil pra você ver as videoaulas. Esse curso aqui, eu terminei de gravar ele hoje no mesmo dia que eu estou gravando esse vídeo, pra divulgar pra vocês que tem interesse em aprender a fazer uma configuração de forma correta, de um load balas, onde você vai trabalhar com load balas com hot estática e também o load balas que é criado pela própria microetik, ok? Bom, a promoção que eu criei referente a esse conteúdo é, você vai pagar 100 reais pra estar liberado aí o acesso, quantas vezes você quiser, o tempo que você quiser, então você não vai ter limite, né? Tipo de acesso dentro desse conteúdo, se você adquiriu esse conteúdo, esse conteúdo vai ser seu pelo resto aí dos tempos aí, tá? Enquanto existe o YouTube, o conteúdo vai estar lá pra vocês, beleza? O valor é 100 reais, é um valor simbólico pra quem tem interesse em aprender a configurar realmente o load balas, como ele deve ser configurado de forma certa, né? Esse conteúdo do load balas é o conteúdo oficial da microetik, né? O próprio conteúdo que a microetik disponibiliza no conteúdo do site deles, então foi criado aqui essas videoaulas pra vocês entenderem como que é o funcionamento e a configuração desse load balas. Como que vai funcionar isso aí, pessoal, aqui no canal? Se vocês acessar o canal da i7 Telecom, vocês vão ver aqui a capa, esse cara aqui sou eu, né? Como vocês podem estar vendo aqui no videozinho. Aqui, pessoal, tá os vídeos que são vídeos públicos pra todo mundo ver, tal, né? Eu criei aqui uma playlist, onde é uma playlist particular, tá vendo que tem um cadeado aqui, né? E aqui tá, curso microetik load balas. Se eu clicar aqui, você vai ter acesso ao todo o conteúdo de configuração desse load balas. Foi 16 vídeo-aulas criadas, né? Teve 16 aulas gravadas aí referente a esse conteúdo, né? Então aqui você vai aprender o passo a passo de a forma correta de como você pode estar configurando seu load balas. Aqui nesse curso, pessoal, eu configurei dois links de internet. A ideia do curso é mostrar pra vocês como que vocês podem fazer pra configurar o load balas. Mas você vai falar assim, pô, mas eu tenho quatro links. É só você seguir o padrão que foi configurado os dois links e duplicar as regras pra configurar mais, configurar mais que os dois links, entendeu? Eu configurei dois links, você pode configurar três, quatro, cinco, seis, sete, quantos links você tiver interesse em configurar dentro do seu load balas. E o interessante desse load balas é o load balas trabalha com hot statica. Então você não vai fazer mais NAT sobre NAT, que é o que tá nos fóruns, é o que o pessoal posta aí, os scripts. Não, esquece isso aí. Você vai aprender a fazer o load balas de forma correta, onde você vai trabalhar somente com o NAT, que é o NAT que você está configurando dentro do seu load balas. O próximo equipamento, a próxima router board, você vai fazer uma hot statica. Então você já vai estar aprendendo a configurar a hot statica do seu load balas pro seu próximo equipamento também, tá? Então é um curso bem legal, você vai aprender passo a passo de como que é feito isso, você vai entender direitinho. E é isso galera, as aulas são gravadas no formato HD, como vocês podem ver aqui o símbolo do YouTube, ó. Em HD, em 720p, que é o que o YouTube aceita aqui pra essas gravações. O áudio gravado com headset de alta qualidade também, espero que vocês gostem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se tiver interesse em adquirir esse conteúdo, entre em contato comigo. Na descrição desse vídeo tá as formas de contato, e se quiser me ligar também, pode me ligar e tirar suas dúvidas, beleza? Bom pessoal, a mensagem que eu queria ter passado pra vocês era essa, espero que gostem e até o próximo vídeo. Valeu, fui!